Foi tão longa a escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas heresias, em grandosa golaia, mas Deus liberou seu povo, sua luz maior, nossa mente está cativa, a verdade da escritura. E a que merecemos, seja vida, seja morte, salvação, coração, mente, só por graça recebemos. Em Jesus, justiça nossa só lhe deu glória, só lhe deu glória. Que marcaram a história da Igreja Reformada, que o Senhor abençoe cada aluno, cada aluna, no poder e na unção do Teu Espírito Santo. E assim eu peço, meu Pai, de uma forma humilde, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus. Amém e amém. Meus irmãos, eu não sei se está dando para vocês enxergar aqui, mas essa pauta, movimento puritano e petista, ela se encontra na disciplina de especialização em misciologia. É um curso que nós estamos lançando e eu achei por bem apresentar alguns tópicos nessa aula a respeito do movimento puritano para enriquecer o conhecimento de vocês. Eu sei que muitos já conhecem, mas tem sempre um espaço para a gente conhecer mais. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante nessa primeira aula. Na segunda aula, eu já vou aparecer na câmera, vai ser sobre a reforma holandesa. Então, na primeira aula, o que nós iremos tratar aqui é a respeito do movimento puritano, por que surgiu, qual foi a causa que fez esse movimento emergir e onde surgiu também, onde aconteceu, onde surgiu esse movimento. Na segunda aula, nós iremos tratar a respeito da segunda reforma holandesa, que é muito desconhecida no Brasil. E nós temos o interesse, a FATERG e a Genebra Estudos, a editora, de preparar mais materiais a respeito da segunda reforma holandesa para propiciar aos alunos um conhecimento muito importante, porque no meio reformado brasileiro, muito se destaca apenas o movimento puritano, e acabamos deixando de lado aí, ou, às vezes, passa totalmente a desaperceber o movimento da segunda reforma holandesa. O termo é naderreformat, o termo holandês. Então, vamos começar pelo movimento puritano. Aqui está movimento puritano e pietista. Nós não iremos falar do movimento pietista, porque não é o tópico da nossa aula hoje. iremos ficar aqui apenas no movimento puritano. Antes de iniciar também, a FATERG ainda não comprou o plano prêmio do Zoom, porque é o seguinte, o meu computador, que é o computador da FATERG, ele estragou e o meu telefone, ele não deixa comprar nada que não seja os aplicativos da Apple. Então, eu não consegui comprar através aqui do meu celular. E agora, à noite, que eu tratei com o reverendo Johnny, para ele ser o anfitrião, quase deu tempo da gente comprar pelo computador dele. Mas, a partir da manhã, já vamos adquirir. E, nas próximas reuniões, teremos mais conforto. Terminando essa reunião, nós iremos regressar novamente na sala, com a segunda aula. Movimento puritano e pietista. Perdão, movimento puritano. Vou ler a introdução para vocês aqui. Olá, querido aluno, aluna da FATERG. Chegamos à disciplina movimento puritano e pietista, que tem por objetivo estudar esses dois movimentos, que marcaram época na história da Igreja, em especial, no período pós-reforma. A importância de estudarmos os puritanos reside no fato de que foram eles que elaboraram uma das mais influentes e significativas confissões de fé do cristianismo histórico, a confissão de fé de Westminster, bem como os dois catecismos, o maior e o menor, que são adotados pelas igrejas presbiterianas no mundo. Do outro lado, encontramos o movimento pietista, oriundo do luteranismo, que valorizava as experiências individuais dos crentes, começou no século XVII e teve seu auge em 1650 a 1800, como um escape da religiosidade fria e obsoleta que o luteranismo havia embarcado. Estudaremos esses dois movimentos com um olhar crítico para entendermos os desdobramentos que ocorreram na Europa e no continente americano por causa da influência puritana e pietista. Apresentaremos as figuras ilustres desses movimentos, o que pensavam, quais eram os seus objetivos, dentre outros assuntos importantes para o nosso estudo. Que Deus lhe abençoe e ilumine com a sabedoria do Espírito Santo em Cristo. Professor Clóvis. Vamos, então, aqui no movimento puritano. Tem um aluno aqui pedindo para entrar, Johnny. É o Edson. Está lá na página do Facebook. Eu coloquei para ele o link lá, mas como é um novo link, se você puder mandar para ele, para ele acessar. Está bom? O movimento puritano é uma fotinha bem comum dos trajes puritanos da época. Aqui está. Os puritanos surgiram não muito tempo depois da reforma protestante. Receberam alcunha de puritanos por parte de seus inimigos, que achavam que, os chamando assim, estariam ridicularizando. Os puritanos defendiam o ideal de pureza que ia contra a mão da sociedade inglesa, mergulhada na devassidão moral e no distanciamento da Igreja da Inglaterra. Neste caso, em especial, os anglicanos. As verdades bíblicas sobre devoção e estilo de vida baseavam no ensinamento de Nosso Senhor Jesus. Foi essa a causa, meus queridos, que o movimento puritano vai emergir ali na Inglaterra. Ele nasce na Inglaterra após a frieza espiritual, apesar que é difícil determinar o nível de devoção da Igreja Anglicana inglesa. Porque a Igreja Anglicana nasce através do rei Henrique VIII e ela não nasce por causa da reforma em si protestante, ela não nasce para trazer uma reforma na Inglaterra, ela nasce por causa de um interesse pessoal do rei Henrique VIII, que era casar novamente. E a Igreja Católica não permite o divórcio. Para os católicos, o casamento é um sacramento, o que difere de nós protestantes. Em Eclesiologia, nós estudamos a respeito dos ofícios da Igreja e temos os sacramentos deixados pelo Senhor Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor. São os dois ofícios sagrados que devem ser realizados até a volta de Jesus. Agora, o casamento é uma bênção de Deus, mas ele não se torna um sacramento. Por causa disso, o rei Henrique VIII, ele então vai fazer essa revolução ou essa reforma em si pessoal contra a Igreja Católica. Ele não vai mais submeter a nação inglesa ao domínio papal e ele vai passar a ser o representante máximo da Igreja da Inglaterra. O que acontece? Passado essa separação da Inglaterra com a Igreja Católica e com o papado, a Inglaterra cria a Igreja Anglicana dos Ângulos e eles passam a adotar praticamente quase todos os ritos do catolicismo. Nós poderíamos enumerar vários aqui. Por exemplo, as roupas sacerdotais, a questão das crismas e várias coisas que os católicos utilizam. O que acontece? Os puritanos, então, eles querem que a reforma continue na Inglaterra. Eles estão vendo Genebra sendo totalmente transformada por João Calvino. Genebra é o berço do protestantismo na Europa de uma forma pura e muito próxima de um ideal que os puritanos queriam. A reforma calvinista, queridos, é o seguinte, ela é embasada no aspecto da vida diária de cada crente. Ela é embasada na ortopraxia. Ou seja, você não é apenas um mero ouvinte, um mero crente, você tem um estilo de vida agora totalmente transformado pela reforma, pelo conhecimento da graça. O calvinismo vai bater de frente com a questão da política, com a educação, com o trabalho. A ética protestante, a ética calvinista, perdão, ela é um todo. E os puritanos queriam que isso ocorresse na Inglaterra. Mas a Inglaterra estava mergulhada numa devassidão muito grande. A Inglaterra está se tornando uma potência mundial. Ela está passando a Espanha, ela está passando Portugal, ela está passando França, ela está alcançando novas terras. E tudo isso fez com que a Inglaterra se distanciasse ainda mais daquilo que os puritanos queriam, esse ideal, conforme foi destacado aqui em cima, na questão da devoção e estilo de vida baseado nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O puritanismo não era uma denominação, mas um movimento dentro da igreja estatal, a igreja anglicana, a igreja do Estado, e das igrejas independentes, que ansiavam por maior pureza na igreja, do Estado inglês e na sociedade. Aí eu coloquei aqui, por que surgiram? Surgiram por causa da necessidade de completar a reforma que havia se iniciado tempos atrás na Igreja da Inglaterra. A reforma não tinha sido completada, pois a Igreja da Inglaterra reformou-se parcialmente, conservando muitas coisas do catolicismo que os puritanos interpretavam como contrárias escrituras. Para vocês terem ideia, meus irmãos, os puritanos não aceitavam nem mesmo a aliança de casamento. Para eles era um objeto pagão. Os puritanos também desejavam que a igreja fosse separada do Estado para que não houvesse interferência da coroa britânica. Antes de abrir aqui espaço para que os irmãos possam complementar e participar, então os puritanos querem, além das reformas dogmáticas, doutrinárias também, eles querem que a igreja não seja mais estatal. Eles querem um modelo presbiteriano. A maioria dos puritanos, não era um consenso geral, mas a maioria dos puritanos queriam que a Igreja da Inglaterra se tornasse uma igreja de formato presbiteriano, dos moldes de Genebra e também da Igreja da Holanda, que na segunda aula nós iremos falar um pouquinho dela também. Mas principalmente no sistema presbiteriano. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma colocação? Rapidinho. Eu não estou podendo ver todos aqui, mas se puder... pode digitar, pode abrir o áudio aí. Um minutinho. Senão nós iremos continuar. Se não, podemos continuar então, né? Aí aqui, queridos, mais uma vez falando do rei Henrique VIII, ele havia separado a Igreja da Inglaterra da Igreja Católica Romana em 1534 e o protestantismo avançou rapidamente sobre o reinado de Eduardo VI, 1547, 1553. Durante o reinado de Maria, 1553 e 1558, a Inglaterra retornou para o catolicismo romano, que culminou em uma terrível perseguição contra os protestantes e os forçou a procurar exílio fora da Inglaterra. A Maria, ela era de mãe espanhola, né? A Rainha Maria, conhecida como Rainha Sanguinária. Ela perseguiu muitos protestantes, condenando-os à morte e tentou restabelecer ali na Inglaterra com o catolicismo romano que não era bem visto pelas camadas nobres da Inglaterra. Aí muitos protestantes chegaram a Genebra na Suíça, os exilados fugiram da Inglaterra para o Pará e Genebra na Suíça, onde a Igreja de João Calvino estava forte e bem estabelecida. Na verdade, a Genebra havia se tornado o centro mundial da causa reformada. Aqui, nós temos um discípulo também de de Calvino, que mais tarde fundou a Igreja da Escócia, que é totalmente diferente da Igreja Anglicana. No Reino Unido, nós temos a Inglaterra, o país de Gales, a Irlanda, a Escócia. Esses países formam o Reino Unido. E a Igreja Escocesa é uma igreja totalmente baseada nos moldes de Genebra. É uma igreja que é de origem presbiteriana, o governo presbiteriano, fundada por John Knox. Então, muitos ingleses conheceram, olha só, chegando em Genebra, muitos ingleses conheceram a organização e a disciplina da Igreja de Genebra, sendo totalmente influenciados pelo estilo calvinista de vida e de devoção a Deus. além do mais, terão contato com dois livros que mudariam suas perspectivas sobre a Inglaterra. A Bíblia de Genebra, vocês têm a Bíblia de Genebra aí, se não, compre, viu? É uma Bíblia riquíssima, com certeza, eu tenho a minha aqui e com certeza você vai aprender muitas coisas ali. e o livro dos Mártires de John Fox. Se eu não me engano, esse livro aqui, o livro dos Mártires, ele é vendido pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Não tenho certeza, mas eu acredito que a CPAD vende ele, sim. Esses dois livros aqui forneceram aos protestantes a justificativa de olharem para a Inglaterra como uma nação eleita escolhida por Deus para continuar a reforma. Podemos concluir que a ida dos exilados a Genebra se tornou o pavio que incidiaria aos corações dos protestantes ingleses, em especial os que seriam chamados posteriormente de puritanos. Por isso, eles irão voltar agora para a Inglaterra, estou indo para o tópico 2 aqui, eles irão voltar para a Inglaterra com o coração queimando aquele desejo de ver a nação inglesa como uma nação escolhida, eleita para continuar a reforma e imagine você chegar em Genebra e ver aquela organização que Calvino trouxe ali, não só na questão eclesiástica de organização de igreja, o trabalho da diaponia, a questão social, a questão da educação, tudo aquilo que o calvinismo ou que a reforma estava causando em Genebra foi um choque muito grande para os corações dos puritanos que ansiavam por uma teocracia. Infelizmente, nos livros de história, eu também sou professor de história, Calvino é tido como uma espécie de ditador autoritário por causa do seu estilo político ao qual ele não tinha meio termo para ele se a nação, a cidade, enfim, o Estado, se não fosse totalmente dirigido segundo a luz da palavra de Deus, ele não era, ele não tinha condições de trazer a prosperidade, a paz, o estilo de vida cristão. Então, Calvino não se separava a política e a igreja para ele, para você ter uma ideia, em Genebra, o próprio Estado pagava os pastores, os ministros da época, eles recebiam do Estado. Então, os puritanos voltam querendo isso para a Inglaterra, eles querem que a Inglaterra seja agora, nessa nova organização, dirigida pela palavra de Deus, não por um rei totalmente vulgar. Henrique VIII, ele teve seis casamentos, ele é mais conhecido pelos seus casamentos do que pela reforma em si. Aí nós chegamos aqui no ponto três, e quantos minutos já se passaram aí, meus irmãos? eu não marquei aqui, estamos em hora, estamos com quantos minutos aí disponíveis, alguém pode digitar para mim, por favor, enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui. Ou pode abrir o áudio de falar. Cadê a galera? Não está ninguém não, gente? Eu acho que, boa noite a todos, eu acho que já tem uma hora. Já tem uma hora? Eu acho que sim, porque nós entramos, não, não, desculpa, nós entramos às 20h35, não, uns 30 minutos, 35 minutos, mais ou menos. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Mais ou menos, 30 minutos, 30. Muito obrigado. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Temos aí 10 minutos, segundo o reverendo Johnny, que o colocou, então vamos aqui nesse último tópicozinho, esse tópico da tentativas de reforma. Qualquer coisa, eu pego mais uns 10 minutos da segunda aula para a gente concluir a questão aqui dos puritanos, porque essa aula é apenas uma introdução, porque poderíamos ficar aqui semanas com ela. Os puritanos, aqui nas tentativas de reformas, ao regressar então à Inglaterra, sofreram muitas perseguições devido às suas posições irredutíveis sobre conduta de vida, porém a situação piorou quando aspiravam a reformar a igreja da Inglaterra. Os puritanos mais brando buscaram apoio no parlamento e aqui é importante, queridos, os puritanos, a pessoa acha que os puritanos eram tipo os xiitas da época, mas não era, não podemos pensar dessa forma. Os puritanos eram divididos aqui em duas partes, como é em todos os meios, em todos os movimentos, os mais brancos e os mais enérgicos. Os mais brancos buscavam então através da política ou do parlamento que seria aqui no Brasil a Câmara Legislativa dos Deputados para instruir uma reforma de política presbiteriana na igreja da Inglaterra. Os outros mais enérgicos, os outros puritanos não esperavam por nenhuma resposta, não aceitavam mais o retardo da reforma, decidindo então formar congregações voluntárias, independentes, baseadas unicamente em uma aliança com Deus, repudiando veemente a igreja do Estado. O movimento é denominado Os Separatistas e nasce então o Congregacionalismo. Aqui está um errinho que a gente vai corrigir. Ficou Congregacionalíssimo. É isso mesmo, está certo. Eu pedi que era Síssimo, mas está certo aqui. Nasce a igreja então congregacional da Inglaterra. Essa é a igreja histórica congregacional, tá bom? Eles nascem através então dos separatistas mais enérgicos que não estão esperando através da via política, através de outro meio. Eles decidem formar igrejas independentes, tá bom? Os puritanos mais brancos que tentaram por vias políticas a reforma da igreja estatal tiveram negado a sua proposta. Sem chance de reformar a igreja estatal, o puritanismo inglês voltou-se para a pregação de variadas formas, ao ar livre, por panfletos, algo imaginável para a época, além do comportamento e das transformações sociais que causaram. O resultado foi um crescimento bem sucedido em todas as esferas da sociedade inglesa. com os pobres, na nobreza, no parlamento e no controle de professores e faculdades, por exemplo, em Oxford e Cambridge. Olha só, por eles terem tido a petição negada de reforma, é claro que a Inglaterra não iria aceitar, o rei da Inglaterra e os bíspos não iriam aceitar a reforma na igreja, tiraria o poder do Estado, eles passaram então é um evangelismo em massa, não fazendo distinção social, seja pobres, seja nobres, eles estão evangelizando todo mundo e estão alcançando professores nas faculdades aqui. Isso aqui vai ser fundamental para o fortalecimento do puritanismo na Inglaterra e futuramente com o sucesso que eles irão ter através da guerra, depois da guerra civil e talvez dê tempo da gente falar aqui um pouquinho. Não sei se dá para vocês verem aqui a cara do gente boa, desse rei, rei James, James em português é Tiago, o novo rei assédio ao trono inglês, o James IV da Escócia, sucedeu Elizabeth como James I da Inglaterra em 1603 e isso reacedeu as esperanças puritanas de reformar a igreja em 1603. O rei James ele era calvinista, pelo menos ele assim se identificava e em 1604 ele atendeu a petição milenar dos ministros puritanos. Reverendo Clóvis, o nosso tempo está se esgotando, já foi comunicado, se quiser todo mundo entrar de novo para continuar, para não pausar, seria melhor. Beleza, então, então vamos lá. Certo, pessoal, pode entrar nesse mesmo link aí que está lá no grupo da FATEG e que foi também colocado no Facebook. Tá jóia, obrigado Reverendo Johnny, estamos saindo aqui e entrando. está todo mundo aí? Podemos continuar? Vamos lá. O rei James, então, ele convoca a conferência de Hampton, CURST, onde ele trataria das reivindicações representadas por mil ministros puritanos, daí o nome petição milenar. Algumas das práticas, que, olha só, pessoal, então, esse rei assédia ao trono e os puritanos agora estão com o coração queimando de esperanças que, por ele ser calvinista, irá atender os pedidos dos puritanos, mas, olha só o que que, algumas das coisas que eles pediram nessa petição milenar formada por mil ministros puritanos. Algumas das práticas que os puritanos objetavam eram, na sua maioria, cerimonial. Por exemplo, a prática de fazer o sinal da cruz após o batismo pelo ministro anglicano. Isso aí matava os puritanos de raiva, batizar. Primeiro, o batismo, então, já era por efusão. Depois que batizava o infanto, principalmente as crianças, o ministro sacerdote anglicano fazia o sinal da cruz. isso aí era para os puritanos algo muito forte do catolicismo ainda. Por isso, eles repudiavam isso. Outra coisa, o uso do anel para casamentos puritanos radicais reprovavam o uso das alianças, eu falei aqui. O rito de confirmação, uma espécie de crisma antes do batismo, isso aí já era para os mais, os que não tinham sido batizados na infância, e em especial o pedido de mudança de governo da igreja que seria a passagem do governo episcopal desaparecendo assim a figura do bispo para o governo presbiteriano e pediram a mudança no livro de oração comum e uma nova tradução da bíblia. Isso aqui foi ótimo, tá? O que aconteceu então? Resultado, vamos lá, o rei James rejeitou a maioria das demandas dos ministros puritanos, não aceitou a mudança de governo na igreja e ainda disse sem bispo, sem rei. Por isso, os puritanos não saíram de todos derrotados, conseguiram a aprovação do rei para produzir uma nova tradução da bíblia que levou ao único resultado importante da conferência, a nova versão da bíblia King James que concretizou em 1611, tá bom? Alguma colocação, meus queridos? Quem quiser fazer alguma colocação, por favor. A bíblia aqui em James é histórica. Ela é histórica. Ela é histórica e ela teve uma segunda que ocorreu com os puritanos que foi uma melhoria nela. Porque eles tiveram contato com o que ocorreu em Genebra, na Suíça, e queriam uma espécie de uma bíblia Genebra na Inglaterra também. Foi a única vitória que eles conseguiam. E, para concretizar aqui, nós estamos nos separatistas. Os separatistas foram um grupo menos paciente, falamos disso aí, não utilizaram os meios políticos para tentar chegar a uma reforma na igreja estatal, antes deram início ao surgimento de igrejas independentes, descentralizadas e de governo congregacional e de teologia calvinista. A nossa igreja aqui em panorama é congregacional. Nós optamos por esse sistema de governo. O duro de ser congregacional é que se a congregação falar tchau, já era, você vai embora. O pastor, ele não é resguardado ali pelos presbíteros, ele, como é na igreja presbiteriana, ele é o presbítero docente. Então, o que acontece? Os que optaram pelo caminho político, após a conferência de Hampton Court, perderam seus cargos do governo, ficaram sob pressão e muitos deixaram a Inglaterra acolhendo aqui a Holanda e, posteriormente, a América do Norte como novo lugar de morada. Esse curso é muito interessante, pessoal, de missologia, porque nós tratamos de tudo isso. Nós vamos parar lá na América, nas 13 colônias britânicas, ali no Norte, onde os puritanos se estabeleceram e transformou os Estados Unidos da América. Por isso, nós tratamos de tudo isso nesse curso. Seria bom você, ao término do seu curso bacharel ou da outra especialização, fazer esse aqui. É muito interessante, é um curso bem gostoso. Então, olha o que acontece. Robert Braw enxergava a igreja da Inglaterra, ele está aqui a fotinha dele, imergido na devacidão moral que necessitava urgentemente de uma reforma, ele defendia que a igreja deveria voltar aos modos da igreja primitiva, daí o surgimento do congregacionalismo. Ele foi o primeiro a levantar a bandeira do separatismo inglês, por onde atuou ativamente e fervorosamente entre 1578 e 1585. Ele era um bispo anglicano, pessoal, mas aí ele se revoltou contra a igreja e é considerado o pai do congregacionalismo, mas tem problema nessa afirmativa aí. Robert Braw recebeu a licença do bispo para pregar em 1579, ele a jogou no fogo afirmando que não pregava sobre os cuidados ou amparado pelo bispo, mas pela sua própria consciência. Braw reuniu pela primeira vez um grupo de dissidente em Novit por volta de 1580, por isso é conhecido como o pai teórico do congregacionalismo. Posteriormente, separatistas foram apelitados de brownistas. A maioria dos membros era de origem holandesa, trabalhadores de fábricas, atesão e comerciantes, o que facilitou a rápida organização da congregação. Devido às suas pregações e embates contra a igreja estatal, Brown foi preso diversas vezes, resolvendo emigrar para a Holanda juntamente com alguns dissidentes e publicando sua opus, Reforma Sem Esperar por Ninguém. Aqui, a obra mater dele que reforma sem esperar por ninguém. Os camaradas não tinham paciência, talvez eu estaria do lado deles. Se você é mais calmo e tranquilo, você estaria do lado político através da... Vamos esperar através da... da política fazer uma reforma nesse país. Ou você se junta aí aos mais enérgicos e aí nós temos um grupo, George Whitefield, ele também deixa de ser da Igreja Glitana e passa a pregar. Ele pega um caixote de madeira e fala, olha, minha paróquia agora é o mundo. O pessoal acha que essa frase é do John Wesley, mas não é. É de George Whitefield. Ele se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Então, olha só, pessoal, seus ideais eram escritos em folhetos, um livro que mostra a vida e as maneiras de todos os verdadeiros cristãos e distribuído entre os protestantes mais radicais. Seus ensaios insistiam na natureza voluntária dos membros da Igreja. Para Brown, a verdadeira Igreja se descrevia como um ajuntamento local de cristãos unido a Cristo e uns aos outros por pacto voluntário. Assim, cada Igreja local tem Cristo como cabeça. Cabeça é independente de qualquer outro governo. Nenhuma Igreja tem autoridade sobre a outra. outra, cada congregação se autogoverna, submetida apenas a Cristo, escolhendo seus oficiais e cada membro é responsável pelo bem-estar do todo. É assim que funciona, por exemplo, aqui na Igreja Evangelica de Panorama. Se um dia tivermos a oportunidade de ajudar a organização de uma outra igreja em uma outra cidade, nós podemos ajudar naquilo que é possível, mas assim que essa Igreja se organizar, ela deverá andar com as suas próprias pernas. Ela não é mais submetida à Igreja Evangelica de Panorama. Ela apenas está ligada através da teologia e através do sínodo de Panorama que nós estamos criando, que é uma forma de comunhão e de... para trocar ideias, enfim. Aqui, pessoal, chegando na Holanda, ele vai dar de cara aqui com o Thomas. Quem conhece aí o Thomas? A fotinha dele aqui, o Kurt White. Ele que queria, ele foi um ótimo professor. Ele deu palestra em Oxford. Ele pregava o presbiterianismo na Igreja Anglicana e ele teve que fugir também para a Holanda. E quando ele chega, como o Brown chega na Holanda, ele começa a brigar, cara. ele começa a brigar com o Thomas. Está entendendo? E começa a brigar através, não de perseguição, mas através de folhetos. Um mandando um folheto destruindo a teologia do outro, a ideia do outro e tal. Mas ambos foram importantes. Está bom? Eu vou ter que pular um pouquinho aqui porque eu acredito que se eu continuar, eu não vou conseguir chegar na nada de reformagem. Só para terminar, então, o último ponto aqui, um para a Guerra Civil e Revolução, só para chegar nesse camarada aqui. Isso aqui é o que vai anteceder a Assembleia de Westminster. Acho que vocês todos aí, até quem não é presidente, eu vou falar da confissão de Westminster. e ela é derivada após a Guerra Civil, está bom? A Guerra Civil inglesa, ela está interligada com a Revolução Puritana. Não podemos achar que foram os puritanos que causaram a Guerra Civil. Não, o povo já estava querendo uma mudança na Inglaterra. Os puritanos só colocaram fogo na fogueira. E aí, meu amigo, a revolução ocorreu, tá? A Assembleia de Westminster foi o ponto mais marcante na elaboração confissional reformada. Resultado dessa Assembleia é a confissão de fé e os catecismos maior e menor, adotada pela ampla maioria das igrejas reformadas do mundo. Pessoal, a nossa igreja aqui, ela adota a confissão de Savoy, tá bom? Que é também formada pelos congregacionalistas. porém, a única coisa que foi alterada ali, o ponto principal é a forma de governo, que em vez de ser presbiteriana é congregacional. Aí, olha só, deixa eu descer aqui. Aqui, nesse estudo, vai falar sobre a dinastia antes da Revolução, do estudo, vai chegar aqui dos estúrtes também, a rainha virgem aqui, Isabel I, que nascia tudo, a Maria aqui, a sanguinária, não sei o que vocês vão ter. Esse camarada aqui, o Kroler, Revolução Puritana, ocorreu aqui, 1649, 1658. A paciência é a chave da vitória. Os puritanos, aqueles que não eram tão radicais, aguardaram pacientemente o poder no parlamento e conseguiram, se tornaram poderosos ali. Não eram em maior número, mas eram os homens mais poderosos da Inglaterra, eram puritanos. Lembrando aqui, qual que era o ideal deles? Tomar o governo da Inglaterra? Não. Derrubar o rei? Não. O ideal deles era reformar a igreja. Esse era o foco, que queriam reformar a igreja. Se o rei tivesse entregado a igreja para os puritanos, não teria ocorrido talvez nem mesmo a guerra civil. Aspiraram por uma sociedade mais justa e buscavam um estilo de vida simples, que agradasse a Deus. Esse era o objetivo dos puritanos moderados. Porém, outros puritanos dos mais radicais aspiravam apenas o poder. Isso aqui é uma crítica minha, tá? Pessoal, a Oliver Prowell, ele evidenciou isso aqui. Ele se tornou o camarada-chefe que vai lutar contra, vai ser chamado de rei de Sida. Ele vai matar o rei através dos seus exércitos. Ele vai se... Olha a foto dele aqui, olha. Ele era puritano, tá, gente? E sabe quem era o capelão dele? Vamos ver quem sabe. Quem soubesse dar um Google aí, pode ser que ganhe um livro futuramente, hein? Quem era o capelão aí dele, de Oliver? Cromwell. Ninguém sabe? Dole uma, dole duas. Ninguém? John Owen. Ele era o capelão, tá? De Oliver Cromwell. Mas não tem nada a ver ele ligado com a guerra, viu? O cara é... Aquele homem é um homem de Deus mesmo. e também aderiu ao congregacionalismo. Oliver Cromwell morreu em 1658, provavelmente por malária. Algumas teorias dizem que teria sido envenenado. Seu corpo foi sepultado na capela de Westminster. Pessoal, ele permitiu a elaboração da Assembleia de Westminster, as confissões de fé. A Inglaterra estava se tornando tudo aquilo que os puritanos ansiavam, porém, acontece que ele morre e os descendentes de Carlos I vai aceder o trono e 12 anos após a morte do rei Carlos I eles irão desenterrar Oliver Cromwell e enforcar ele. Vocês acreditam nisso? Enforcar o cara que já estava morto. Vão decapitá-lo por causa da morte do rei assim que o seu filho acede o trono e a cabeça dele vai desaparecer e vai só aparecer em meados do século de 1800 por aí. Olha que coisa mais sinistra da história. Então, essa aqui é apenas uma breve introdução do que nós estamos preparando na disciplina da missiologia do movimento puritano e agora eu quero passar para Naderi Reformati. Alguém pode me falar quantos minutos reverendo Johnny que eu tenho? Pode falar aí, fique tranquilo, quando estiver perto de acabar eu lhe aviso. É? É, pode arrochar. Beleza, então. Deixa eu só desligar minha câmera aqui que eu vou, acho que agora não precisa ficar segurando, né? Apesar que eu queria falar aqui, mostrar o tópico, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Temos disciplinas, muitas disciplinas aqui, né? A Naderi Reformati, a segunda reforma holandesa, ela é a segunda disciplina da nossa especialização, tá? Ela aqui, segunda disciplina. Temos aqui o livro texto, Serviço Razoável Cristão, é uma sistemática, e os institutos ali embaixo. Nós vamos só aqui no apêndice aqui, no livro texto 1. Pessoal, o que que foi a segunda reforma holandesa? Por favor, participem aí, quem sabe me ajude aí. Ninguém? Pode abrir o áudio, viu? Fala aí, Johnny. Eu acho que o Bavinck, o pai dele, tem alguma coisa a ver com isso aí, não tem? Ou estudaram isso, alguma coisa, não tem alguma ligação? Olha, se você me falar o pai do Bavinck, é o Eduardo, cadê o Eduardo? Sumiu o Eduardo? Tô aqui, tô ouvindo. Então, quem era o pai do Bavinck? Peraí, peraí que eu vou pegar aqui na posteira que de cabeça eu não sei não. Nem eu, rapaz, talvez até agora eu não lembro, hein? Enquanto você procura aí, a reforma holandesa, propriamente dita, pode ser dividida em quatro períodos. o período luterano, 1517 e 1526. Aqui, ó, o período luterano é reforma, né? Reforma surge em 1517, então, esse período ápice do luteranismo, a fase sacramentariana de 26 a 31 e o movimento Ana Batista, 31 a 45. E o mais influente ao qual nós iremos destacar na nossa aula, a infiltração calvinista na Holanda. Desde o início da penetração calvinista, a infiltração calvinista no sul da Holanda, em 1545, 1560, mais ou menos, o movimento mostrou maior força do que sua persistente inferioridade numérica poderia sugerir. No entanto, os brotos do calvinismo holandês não floresceram profusamente até o século XVII, iniciado pelo sino de Dorte, em particular, 1618 e 1619, intensificado pela segunda reforma holandesa, que é o ponto aqui nosso, a Nader Reformate, um décimo primeiro e décimo sétimo início do século XVIII, século que pode ser datado de representantes anteriores, como o Jan Traffling e William Tillink, Tillink, Teolink, não sei nem pronunciar aqui o nome desse gente boa aqui. Pessoal, o termo de Nader, Reformate, que está em holandês, é alguma coisa muito próxima de uma reforma próxima, ou uma, sei lá, uma reforma íntima no seio da igreja, profunda, algo nesse sentido, algo que você possa imaginar uma reforma bem perto da pessoa, da sociedade, da igreja em si. Nós temos que entender que a Holanda já é diferente da Inglaterra. A Holanda, ela declarou independência em 1581, ela pertencia ao reino da Espanha. Guido de Bress, ele escreveu a Confissão de Fé em 1561 para todos os cristãos que estavam dispersos ali nos Países Baixos, que é a Holanda, o maior território, a Bélgica, Luxemburgo também. Esse documento é conhecido como a Confissão Belga. Se eu não me engano, a Confissão Belga tem na Bíblia de Genebra. se alguém puder me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que na versão mais atualizada, mais recente da Bíblia de Genebra, tem ali a Confissão Belga, que foi adotada pelo sino da Atuérpia, vindo se tornar ali na Holanda o principal padrão dos calvinistas holandeses. O que acontece, pessoal? A reforma, ela está tomando uma dimensão... Tem sim, viu, professor? Tem sim? Tem, Confissão Belga. Tem sim, Confissão Belga tem na Genebra. Tem sim, Confissão Belga. Beleza. Então, ela surge nesse sentido e para esse público, para os cristãos dispersos ali nos Países Baixos. Ele foi martirizado, Guido de Bresa, ele foi perseguido e martirizado pelos católicos. Olha só, gente, a Holanda, ela está ansiosa para sair do catolicismo romano. Quem queria sair do catolicismo romano? Todas as nações estavam ansiosas para sair daquele domínio ali. E quando a reforma vai ganhando uma consistência maior em Genebra, porque os luteranos chegaram ali na Holanda, os holandeses também tiveram contato com a reforma na Alemanha, que é próximo, são países ali que fazem fronteiras, não foi de imediato uma transformação, uma reforma naquele país. Isso vai ter uma forma mais significativa com o calvinismo. E o calvinismo, ele chega chegando, né? Então, os calvinistas chegaram lá na Holanda e falaram nós vamos reformar aqui. surge a Igreja Reformada Holandesa. Olha só que lindo, Igreja Estatal, hein? Igreja Reformada Holandesa. Na verdade, tem um nome em holandês que significa a Igreja do Povo Holandês, tá? Uma coisa assim. A palavra Volks é uma palavra germânica, da Volkswagen aí, né? Volkswagen significa carro popular. então era alguma coisa de Volkswagen, uma coisa assim. É a Igreja do Povo Holandês. O que que acontece, pessoal? A Holanda, assim que ela adere a essa reforma, ela vai criar a Companhia das Índias Orientais. Também temos uma disciplina nela nesse curso de missiologia. Tá tudo interligado. e a Holanda, ela vai experimentar um período muito forte de prosperidade. Eles já não estão em guerra mais com a marinha da Inglaterra, né? Com a holandesa, já estão em paz e agora estão aí navegando pelo mundo. Eles estão colonizando de todos os extremos nas Antigas, aqui no Caribe, aqui no Suriname, na cidade do Cabo, na África do Sul, lá na Indonésia. Eles estão em todos os lugares trazendo riquezas para a Holanda. E nesse interim, a igreja holandesa mergulhou em uma frieza espiritual muito grande por causa da prosperidade. E aí, meu amigo, você já viu, né? Onde há prosperidade demais e não há um conceito cristão, uma ética cristã, o camarada vai deitar e rolar na nossa linguagem popular. Difere do ensinamento de Calvino, tá? Max Weber, pai, um dos pais da sociologia também, ele disse que Calvino é o pai da economia moderna, que Calvino ensinou o pessoal a trabalhar, a progredir, saindo daquele período pós-medieval, saindo daquele mundo arbitrário, feudal, e agora ele tá ensinando o povo a estudar, a trabalhar, ele, Max Weber, chama Calvino de pai da economia moderna. Mas é interessante que Calvino, ele diz assim nos seus ensinamentos que é digno o homem de Deus trabalhar e ter o sustento pra sua casa e não depender de ninguém e também seria como uma das evidências da eleição do crente, do eleito. Ele ter, não vou falar ele ser rico, mas ele ter todo o cuidado de Deus na vida dele ali. Então, instigava as pessoas a trabalhar, mas não ser dominado pela luxúria ou pelos prazeres mundanos. Isso não foi ensinado talvez com tanta firmeza na Holanda e a Holanda estava se divertindo com todas aquelas riquezas chegando ali nos portos holandeses. A igreja se esfriou, os seminários se esfriaram, a ordem religiosa estava intelectualizada e dominada pela filosofia de Descartes, ou Descartes, quem quiser pronunciar em francês aí, Spinoza também. Então, havia um lado filosófico muito forte dentro da formação dos pastores. E se você quer esfriar uma igreja, comece pelos pastores. A igreja, se o pastor se tornar totalmente intelectualizado para o mal, não para a boa palavra de Deus, não bem instruído na palavra de Deus que deve ser, a igreja vai esfriar. você vai em um público que o camarada parece que está lendo, conforme eu estou fazendo aqui, ele está lendo o sermão dele, ele está usando... Só para vocês terem aqui uma ideia, a doutora Angélica, que é professora da fateste, a gente vai ter uma aula ao vivo com ela, ela é mestre em teologia pela Mackenzie, é doutora mesmo, é médica e tal, e uma vez na igreja dela, ela falou assim que estava tão emocionada com a pregação do pastor, estava uma pregação intelectualizada assim e tal, mas tinha algo diferente. E aí, quando ela chegou em casa, ela ficou com aquilo na cabeça, ela descobriu que o pastor estava lendo um livro, estava lendo a pregação do camarada, rapaz, no público escondido, aí não dá, aí não pode. Mas, pelo menos, fez um efeito, se ela não soubesse, se ela não tivesse esse livro, agora me fugiu que qual livro é, eu vou perguntar para ela, depois eu ponho no grupo. Ela teria sido avivada. Ainda bem que ela é uma bereana, né? É, ela falou assim, eu já ouvi isso em algum lugar, ela ficou, ela falou, Clóvis, aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, ela tem uma biblioteca linda, disse que vai até doar para a FATES, quando tivemos nosso seminário aí, de tijolo, né? E, ela falou, não, eu sei, eu já ouvi isso em algum lugar, aí acabou descobrindo aí o segredo do pastor. A igreja, então, na Holanda, estava fria, 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 até que vai surgir a galera que não pode ser, tá? Ela não pode ser chamada de puritanismo holandês, é diferente, meus irmãos. Olha, eu me atrevo a dizer, a segunda reforma holandesa, ela foi mais pura do que o próprio puritanismo inglês. Foi algo mais assim, mais, é porque nós não temos tanto material da segunda reforma holandesa para vocês estudarem, mas se Deus quiser, vão ter, por isso que eu coloquei apenas uma pequena amostra aí do serviço razoável cristão, que é uma sistemática que foi criada ali naquele período. E, olha só, tem um camarada que ele chama Jodox von Lundstein. Esse camarada tem uns livros que eu tenho uma vontade tremenda de poder trazer para o português e distribuir para vocês, seja em PDF, seja em livro físico. Ele faz uma avaliação daquele momento ali na Holanda. Ele fala o seguinte, Babilônia de Babilônios, mil vezes pior do que a do papado por causa da luz que ela usou, mas não usou corretamente. A igreja parece mais deformada do que reformada. E lamentou, não há prática da verdade, mas só em repetir palavras do catecismo, é tudo que se encontra entre os reformados. Olha a crítica desse camarada. Ele está falando, olha, pior do que a Babilônia. Isso nos leva lá para Hebreus 6. Hebreus 6 diz que aqueles que uma vez foram iluminados ou participantes do Espírito Santo e depois regressaram, voltaram atrás, tornam a crucificar a Cristo os fundos da ignomia, que é a vergonha. Então é mais ou menos baseado em Hebreus 6. O que ele está falando é que a igreja recebeu uma luz tão grande e agora voltou às costas, não há uma ortopraxia, não há uma ortopraxia, conhecem a Bíblia, estão ali no meio do tubilhão da pós-reforma, mas não são práticos. E é isso que a segunda reforma holandesa queria. Ela queria, por isso que é diferente do pietismo, gente. Pietismo, com Spencer ali, é a questão de sentir, de você sentir, aquela coisa toda, tá? E a segunda reforma é resgatar o que foi ali iniciado em Genebra com Calvino. É viver. Gente, que adianta o camarada falar, eu sou calvinista, sou reformado, sou de uma igreja reformada, e ele não é um camarada, por exemplo, misericordioso com os fracos na fé. Ele é realmente um reformado, ele realmente tem uma luz maior de revelação da palavra de Deus, porque pra mim, na minha opinião pessoal, uma pessoa que conhece a teologia reformada, que tem esse conhecimento da teologia da graça, rapaz, ele tem uma luz que ninguém tem. Em nenhum outro meio existe isso. Não tem no meio neopentecostal, não tem no meio pentecostal, não tem nas seitas que existem. Não existe, cara. Então, o camarada se diz, eu sou reformado, eu sou puritano, seja lá o que for, e não exerce misericórdia, não tem uma praticidade de vida, ele está se enganando a si mesmo. Ele teve uma luz muito grande, mas está sendo usada por mal. Abro parênteses aqui, que não são todos, tá? Participações, vamos lá, gente, participe aí, que a nossa aula está acabando. Eu acredito, reverendo Clóvis, que a grande maioria de muitas pessoas que se dizem reformadas está na prática teórica, no estúdio, mas não traz isso para a vida. Não entende que o calvinismo em si, tirando a titularidade de quem leva o nome, ele abrange a pessoa não só na sua parte cristã, prática dentro da igreja, mas também na sua vida cristã, pretendendo mudar as coisas à sua volta. então as pessoas às vezes só querem abraçar a questão da reforma quando se trata da questão teórica, mas na prática ele se desvincula totalmente. Parabéns, reverendo Johnny, você falou tudo. E a astúcia de Satanás é fazer com que ocorreu no passado. Ser crente deixou de ser algo obsoleto e feio e estranho para ser um modismo e depois caiu agora em descrédito. Chegou um momento que ser crente era moda. E agora nós temos a nova onda, que é a onda da reforma do século XXI, pós-modernidade. E nós temos uma galera que se intitulou reforma. Eu também estou aqui para julgar, mas a gente vê, infelizmente, é muito visível. São colecionadores de livros, mas não leem. E quando leem, não colocam em prática os ensinamentos. Eu li o último livro do John Owen, até citei ele aqui, A Glorificação de Cristo, um livro de cento e poucas páginas. Eu li ele em dois dias e meio, não porque eu sou o super leitor, é porque é tão assim, sem explicação o que aquele homem traz a respeito de Cristo, que você é desarmado de tudo. Então, eu tenho medo que ser reformado, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, se torne uma moda, principalmente entre os jovens, e venha transformar os nossos jovens em pessoas grossas, grosseiras, apenas leões da internet, donos da verdade. O que vocês acham? É nesse sentido também? Falando em John Owen também, eu li aquele Evidências da Nossa, que eu li em poucas horas, maravilhoso, realmente. Eu estou lembrando, recordando aqui, o professor falando de Holanda, do Abraham Kuyper, né? Isso, também é falado aqui. Na época que ele viveu, na época que ele viveu na Holanda, já não era mais aquela Holanda, né? E quando a gente estuda um pouco sobre posmovisão, a gente acaba entrando, porque foi um trabalho dele, né? Ele já vivia numa Holanda meio bagunçada, isso já tinha afetado a igreja, não é? E a igreja já estava bem secularizada, né? E ele teve um papel muito importante nessa questão de apresentar a posmovisão cristã, que vocês chamam até de neocalvinismo, né? Exatamente. apresentar a cosmovisão cristã para a igreja, viver conforme, de acordo com a cosmovisão cristã. Então, o calvinismo é isso, é igual o senhor falou, né? Eu até tive um exemplo hoje, eu vou até compartilhar com os irmãos da empresa onde eu trabalho, onde eu fui instigado a meter um erro, uma mentira com relação com o contrato, aí eu fui falar para o chefe, olha, eu não faço isso não, eu me sinto não, e falei um pouquinho para ele do que é viver, ele tem uma cosmovisão cristã das coisas, né? Então, quando você tem isso na mente, você liga o calvinismo, essa piedade, essa, não vira modinha na sua vida, né? Exato. É realmente, o perigo é ficar realmente na teoria, igual o professor John falou, né? O pessoal vivendo somente na teoria e aquela sensação de filosofar, né? De ter muito conhecimento, mas não viver realmente. É só uma sensação, eu lembrei de Kuyper, eu gosto muito da teologia caipiriana, lembrando dele, porque Holanda, né? Tem tudo a ver. E aqui, é legal, e assim, o que você falou agora, tem 2 Coríntios, né? 3, lá no seu capítulo 6, ele fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, né? Mas do espírito, porque a letra mata, o espírito vive e fica, né? Quando o Paulo traz isso, o que ele quer dizer aqui, né? Que o, ele quer enfatizar que a lei escrita, ela não poderia por si só produzir vida no povo de Deus, né? É. Essa transformação, né? É aquele versículo mal interpretado aí, né? Mas é exatamente isso aí. Meu coração até gelou, mas o irmão terminou bem aí, graças a Deus. Amém? Parabéns, irmão. Tem um parágrafo muito interessante num livro chamado Santos no Mundo, que fala justamente sobre os puritanos, eu sei que nós temos bastante literatura para estudar e ler. Maravilhoso livro. É um livro muito, muito, muito bom, Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram. E aqui tem um parágrafo que é rápido, diz assim, ao resumo, ao resumir o programa puritano, podemos dizer que a convocação para uma reforma foi um chamado a ação, primeiro para transformar o indivíduo num instrumento capaz de servir à vontade divina e depois para empregar que esse instrumento para transformar toda uma sociedade. Então, eu acho que é um caminho por aí. Fantástico, fantástico. Fantástico. Resume bem, embora tenha todo um contexto ali cultural, por exemplo, como o senhor falou, a aliança, a aliança de casamento era algo que eles rechaçavam, e hoje para nós, nossa sociedade, nossa cultura é uma identidade, uma identicação, então tem esses aspectos, mas nós podemos aprender ainda hoje muito, muito com nossos irmãos puritanos. Com certeza. Isso, irmão Luiz, o senhor falou, é isso que estava aqui queimando no meu coração no sentido de extrair isso dos puritanos e não apenas aquela parte igual você citou dos anéis, a questão das alianças, ou aquelas práticas que eram contextualizadas, que eles eram pessoas que não gostaram de se divertir, que eles eram pessoas que eram aversas à arte, tem muita coisa aí que é muito mito, é muito mito, então eu acho que é muito interessante. Mas a praticidade de viver a palavra de Deus, isso deve ser copiado. com certeza. Professor Clóvis, irmãos, opa, dá tempo ainda de fazer aqui uma pergunta? Pergunte? Veja só, ao longo da primeira aula e da segunda, o senhor falou muito de confissões de fé e o senhor falou também que sua igreja, o governo é congregacional, eu também faço parte de uma igreja congregacional e por isso que eu procurei a FATERG, porque eu passei também um período na igreja presbiteriana, mas por conta de ter nascido no congregacionalismo, resolvi voltar, porém, eu começando até com o pastor presbiteriano, que é muito meu amigo, aqui do município do Cabo, no estado de Pernambuco, a gente falou da perda de identidade das igrejas congregacionais, o senhor falou desse tipo de governo congregacional e o tipo de governo das igrejas presbiterianas, o governo presbiteriano, e como é que o senhor vê justamente hoje a igreja congregacional, as igrejas congregacionais no Brasil, tendo que o senhor falou aí que segue a confissão de Savoy e aqui pelo menos a maioria das igrejas congregacionais no Brasil seguem a confissão dos 28 artigos de Robert Kaller, então a grande maioria, só que essa grande liberdade que as igrejas congregacionais têm de cada uma segue por si, não tem aquela unidade como tem as igrejas presbiterianas, é o que a gente vê hoje, dentro das igrejas congregacionais é justamente a visão pentecostal, hoje aqui por exemplo houve uma divisão em 67 das igrejas congregacionais que ficou a União e também as igrejas da Aliança, porém nem as igrejas da Aliança a grande maioria aqui no estado de Pernambuco seguem uma linha reformada, seguem uma linha totalmente pentecostal, tanto que eu vim conhecer um pouco dessa linha mais reformada quando eu passei um ano na igreja presbiteriana e foi que eu mudei a visão, voltei para a igreja congregacional para poder contribuir com essa mudança, inclusive até o próprio legado que o Robert Kaller deixou no nosso país, entendeu? Como é que o senhor vê justamente com preocupação essa visão dos congregacionais do Brasil? Então, Carlos Eduardo, né? Meu irmão, é o seguinte, você quase já respondeu também que essa liberdade do congregacionalismo por não ter no início ali a ideia de uma igreja independente, até então eles queriam reformar a igreja estatal, ninguém imaginava criar uma igreja diferente, por exemplo, os holandeses não pensavam nisso, por isso que o congregacionalismo na Holanda é praticamente inexistente, mas na Inglaterra é fortíssimo e aí passou para os Estados Unidos. O problema é a liberdade, a falta de ser uniforme, de um vínculo entre as igrejas congregacionais dentro da teologia reformada com o início. Se tivesse essa ligação e mesmo que fosse criada uma confissão de fé dentro dos congregacionais que pudesse trazer uma identidade única para o congregacionalismo no Brasil, aí sim a gente teria um modelo único para seguir e ela serve para isso, para não ter desvio, uma saída ali do caminho. Então, faltaria essa questão de uma identidade, de uma confissão única para nós. Ocorreu isso, a liberdade de cada um poder adotar o seu sistema, seja do governo, mas não só, mas da liturgia, aí foram entrando a questão do pragmatismo. Vamos contextualizar, com o nosso período, com o nosso tempo, e aí, amigo, ocorreu o pentecostalismo, entrou e varreu talvez os vestidos do calvinismo dentro deles. Talvez seja isso a questão da uniformidade. Nós estamos, obrigado pela participação, meu irmão, e eu fico triste porque o Nordeste era para ser o lugar mais calvinista, talvez, da América. Os calvinistas holandeses, eles estiveram aí e tiveram que fugir, muitos foram para os Estados Unidos e lá fixaram a vida deles e transformaram, ajudaram a transformar os Estados Unidos. Nós temos cinco minutos. O nosso irmão Eduardo Medeiros iria falar, não sei se ele... Pode falar, pode falar, que assim eu concluo. só voltando um pouquinho ao que a gente estava falando antes sobre... A palavra-chave aí é o modismo, o modismo do calvinismo. Eu ainda vejo que é fraco a prática, a ortopraxia, porque as pessoas estão aderindo... Uma visão minha, aliás, o que eu vou falar agora é até para a correção dos senhores, caso eu esteja errado. A visão que eu tenho é que as pessoas, principalmente os jovens, eles estão... Eles não estão aderindo, de fato, à fé reformada. Eles estão aderindo a uma soteriologia calvinista. Só, ponto. Entendeu? Ele... Ficou bonito, ficou legal, fica bem na fita, o cara começar a crer na salvação somente pela soberania de Deus e aí combate o livre-arbítrio e aí vem toda aquela guerra de livre-arbítrio para a destinação. Isso mais para o jovem ainda, principalmente, que são mais aderridos, isso fica legal, isso fica bonito, mas não tem profundidade nem muito menos extensão. Morre, a coisa morre ali só na soteriologia calvinista. A fé reformada é muito além disso, tem muito mais coisas, é muito mais abrangente do que só uma soteriologia. Questão histórica, por exemplo, você conversar com esses jovens, você vê que eles são meio perdidos em relação à história da fé reformada. Eu acho que isso contribui bastante para que o modismo esteja imperando nesse momento. O que vocês acham? alguém quer falar? Nós temos quantos minutos, Johnny? Qualquer coisa, fica, se você quiser abrir uma outra sala e fica quem puder, né? Eu já coloquei aqui no chat, o pessoal está querendo retornar. Então, quem puder... conto para a madrugada inteira, né? Mas ainda temos três minutos ainda. Eu concordo com o irmão Eduardo, isso aí realmente aí sim modismo, mas eu costumo dizer, viu, o irmão Eduardo, que já é um primeiro passo, já é um... já é algo, não é? Porque a situação da igreja evangélica brasileira no que tem a soteriologia mesmo é um terror, né? Então, já é um passo, mas realmente a gente cai nessa questão do modismo. Eu tenho orado assim, para que não fique só no modismo, principalmente as pessoas busquem, como a gente está buscando aqui agora, informação, e está sendo... tem muito material hoje para a gente procurar, né? Uma estratégia, por exemplo, mas eu concordo, realmente é legal, né, ser reformado, hoje em dia, né? É bacana. Então, eu oro ao Senhor que isso mude, sabe? Mas eu concordo com o irmão. acredito que esse modismo que o nosso irmão Eduardo falou, segue muito aquela linha de que quando Deus passa o cajado para Josué, a lei ele orienta que passe para a nova geração tudo aquilo que era referente à lei, para que os novos lembrem de quem é Deus. Acredito que nós estamos caindo neste erro, nós não estamos criando uma boa teologia para os que estão chegando na igreja, e os que estão chegando na igreja estão pegando a modinha do coach dos pastores que fala mais aquilo que agrada do que de fato a boa e velha teologia que transforma e muda as vidas, né? É isso mesmo, é porque é mais fácil ter chumbo para a guerra na soteriologia calvinista, é um choque, é um coice, você é doutrinado que você tem que lutar pela sua salvação e lutar e aquela coisa toda e tal, tal, e de repente você escuta que espera aí, foi Deus que te escolheu, te elegeu, e isso causa realmente um fascínio, principalmente para os jovens, eles acreditam que essa é a única bandeira que é só combater, conforme o irmão Eduardo colocou, de só combater o livre-arbítrio e tal, e a fé reformada, claro que a soteriologia é a base, é a rocha, é a salvação, eleição e tal, mas existe um enredo muito lindo por trás de tudo isso aí e que vai muito além do que essas discussões apenas na questão de livre-arbítrio. O pessoal acha que talvez não é isso, é livre-arbítrio, e não é só isso. Sabe por que, pastor, que eu digo isso? Porque a igreja, muita gente não sabe o que é evangelho, para você conhecer bem a questão soterológica, sobre essa tão grande salvação, você precisa conhecer o que é a cruz, para que a cruz foi necessária, e a lei, o que faz com a gente, e a ira de Deus, então existe, tem que estudar, você tem que entender isso, e a igreja, você pergunta o pessoal, o que é o evangelho? A pessoa, Jesus morreu pelos meus pecados, mas não sabe explicar, não é só isso, não é? Então, para você compreender até a soterologia, é simplesmente esse modismo, você tem que compreender tudo o que envolve isso, e isso é realmente, eu costumo falar que isso é obra do Espírito Santo, realmente é uma doutrina, não é popular, não é muito popular, mas para você compreendê-la, é o Espírito Santo mesmo, que ajuda a gente. Certíssimo. Meus irmãos, para terminar aqui, Willemus Abrakel, que é o pai desse novo momento ali na Holanda, um dos pais, e ele vai criar a sistemática, que é o serviço razoável cristão, alguma coisa, serviço racional cristão, alguma coisa do gênero, é um livro de mais de 800 páginas, cada volume, lindo, fantástico, não tem em português, mas se Deus quiser, vai ter. E é isso aí, a reforma holandesa veio para combater isso, principalmente a questão da escolástica racional que estava imperando nos seminários da Holanda, principalmente ali para o Gilberto, que foi um dos principais disseminadores disso. Vamos lá, pessoal, vou terminar aqui, o que vocês acham? Tem muita gente querendo trabalhar amanhã, e eu acredito que já deu para falar tudo aí, entendeu? O que vocês acham? Vocês podem marcar uma próxima aula, a continuação desse assunto, não sei, o que vocês acham? Eu vou me despedir por aqui, irmãos, mas eu tenho que parabenizar. que Deus abençoe a todos, obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos, um grande abraço, uma boa noite de descanso, essa aula vai estar disponível no YouTube, e vão poder assistir novamente. Obrigado, irmão Luiz, Deus abençoe, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que tenham outras aulas assim, foi muito produtivo. Toda semana nós iremos ter agora. Bom? Deus abençoe a Alice, a todos, um grande abraço, e até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.